Sejam bem-vindos ao canal Rei de Tudo, o canal de tudo que é legal. Acho que eu tô com sorte. Tem caixa de armas por aqui. Encontre glifos pelos confrontos marcados no seu mapa. Tem um por aqui. Ah, tem um quebra-cabeças aqui. Encontre o símbolo em comum nos quatro discos. Depois, atire nos cristais para que o símbolo fique ao redor do pilar. O confronto terminou. Ainda tem esperança pra você. Desde que não esqueça de coletar o glifo que você desbloqueou. Uma equipe organizada é uma equipe viva. Avise seus aliados colocando um marcador à frente. Encontre-se aí. Tem alguém por aqui. Encontre-se aí. Encontre-se aí. Você tem muita habilidade. Gosto disso. Não esqueça de coletar o glifo. Não esqueça de coletar o glifo. Encontre-se aí. Tem alguém por aqui. Medigo ali. Medigo ali. Medigo ali. Tchau, tchau. Tem caixa de armas por aqui. Tem alguma coisa fazendo o chão tremer. Encontre glifos pelos confrontos marcados no seu mapa. Tem um por aqui. Não morreu ainda? Maravilha. Não esperava por isso. Pegue o glifo antes que peguem você. Pegue o glifo antes que pegue. Tem alguém por aqui. Uma árvore curiosa, não? Atire no cristal azul, então atire nas flores que caírem para desbloquear o glifo escondido. Você tem muita habilidade. Gosto disso. Não esqueça de coletar o glifo. Não esqueça de coletar. Não esqueça de coletar o glifo que você desbloqueou. Não esqueça de coletar. Não esqueça de coletar. Mas você pode tomá-lo também. Tem alguém por aqui. Eu devia aproveitar essa loja. Tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Tem alguém por aqui. Meio até embaixo de nada. Tem alguma coisa a fazer do show para mim. São cinco glifos Hora de abrir o tesouro Sim Hora de abrir o tesouro Sim Tem alguém por aqui Não esqueça Você precisa coletar glifos Para alcançar o último tesouro Foco no alvo Foco no alvo Carrega toda a pilhagem que puder, hein? Foco no alvo Foco no alvo Foco no alvo Eu devia aproveitar essa loja Chegando no alvo Chegando no alvo Foco no alvo Foco no alvo Foco no alvo Foco no alvo Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Legenda Adriana Zanotto